Neste mês de outubro, um olhar especial da Igreja para os jovens. Do dia 3 ao dia 28, bispos e jovens de diversos países estarão com o Papa Francisco no Vaticano, no sínodo dos bispos, cujo tema será os jovens, a fé e o discernimento vocacional. Um dos participantes é o arcebispo greco-católico Melquita de Acre, Dom Giorgis Bakuni, representante da maior comunidade cristã na Terra Santa. Ele explica como o tema é muito atual, pois os jovens já são presentes da Igreja. Além disso, destaca os desafios do jovem no mundo de hoje. Nós somos o agora. Nós queremos fazer algo agora. É o que esperam os jovens. Este é um grande desafio com as mudanças ocorridas no mundo atual. Não apenas a globalização, mas a quantidade de informações que cada um absorve todos os dias, como também teorias, filosofias, religiões. Tudo ao mesmo tempo e, às vezes, os jovens se pedem. Precisamos lidar e dar uma enorme importância aos jovens, não apenas fazendo o sínodo, mas dando-lhes um papel e confiando-lhes a missão. Sobre a realidade dos jovens cristãos na Terra Santa, o arcebispo ressalta os árabes locais e os estrangeiros, vindos da Europa, Ásia ou África, que vieram morar ou trabalhar. Uma parte ainda estaria engajada na Igreja e outros que não se sentem mais atraídos. Contudo, devido às particularidades da Terra Santa, todos precisam estar ligados a alguma religião a fim de serem registrados pelo governo. Estou, digamos, em contato próximo com os jovens e, mesmo que queiram ser mais de Cristo, os desafios são muitos. Eles enfrentam uma sociedade que não respeita mais os valores cristãos. Está se tornando cada vez mais difícil viver a vida cristã e, se você não está convencido a seguir Jesus, amar Jesus e a carregar para segurar a sua cruz. Mas a coisa mais importante é que a Igreja deve ir aos jovens onde eles estão, na escola, nas universidades, nos clubes, no esporte. Temos que ir lá. Não devemos ficar em nossas igrejas ou atrás de nossas mesas e esperar por eles, porque eles não virão. Obstáculos à atualidade que exigem um testemunho concreto de Jesus Cristo e não apenas discursos. Eles não precisam mais de homilias e palestras. Eles têm o suficiente. Eles abrem o YouTube e veem tudo no YouTube. O que eles precisam ver no clero, em suas famílias, em seus pais, em seus amigos, são pessoas que não apenas falam sobre Jesus, mas que vivem no seu cotidiano cristianismo, especialmente respeitando os valores. É muito importante para nós, bispos e cardeais, estarmos juntos, mas precisamos da voz aos jovens, para ouvi-los cuidadosamente e discernir os sinais do tempo e para conhecer e ter coragem de mudar. Esta é minha expectativa pessoal. Eu quero ver os pastores e não administradores. O sínodo dos bispos foi instituído pelo Papa Paulo VI em 1965. De lá para cá, diversos temas de grande importância foram debatidos e geraram documentos papais. O último deles foi publicado em 2016, a exortação apostólica pós-sinodal Amores Letícia, sobre o amor na família. O sínodo deste ano pretende firmar bases para a sociedade atual. Sua proposta é acompanhar os jovens em seu caminho existencial para a maturidade. O objetivo é que, através de um processo de discernimento, eles possam descobrir seu projeto de vida e realizá-lo com alegria, abrindo seu encontro com Deus e os homens. Obrigado. Obrigado. Amores Letícia